Eu tenho certeza que eu liberei o Open Bank para o Itaú, no dia seguinte explodiu meus limites. E outros membros do canal que tiveram os cartões aprovados, como por exemplo, no Santander, no Bradesco, no Itaú, no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, no Safra, nas cooperativas, no Cressol, no Cicobi, no Cicred. Segundo eles, foram baseadas as aprovações que eles liberaram o Open Bank da instituição A para a instituição B. Muitas pessoas vêm me falando o seguinte, antes de eu falar do Open Bank, eu fiz uma enquete assim, você já liberou o Open Bank? A galera respondeu assim, Patrícia, Luiz Garcia, sim, para uma instituição, uma instituição, 24% liberou apenas uma instituição Open Bank. Para mais de duas instituições, 16%. Sim, para mais de três instituições, 10%. E não liberei nenhuma instituição 50%, ou seja, 50% liberou o Open Bank, 50% não liberou o Open Bank. Antes de eu falar com vocês sobre o que está acontecendo, eu queria trazer para vocês a minha experiência com o Open Bank. Lá atrás, como vocês sabem, eu falei que eu iria testar o Open Bank e traria para vocês tudo sobre o Open Bank. Pois bem, eu acabei lá atrás liberando o Itaú, liberando o Bradesco, liberando o Santander, liberando o Banco do Brasil, liberando o Safra. Eu liberei esses cinco bancos e liberei também o Mercado Pago. Então, essas seis instituições, eu acabei liberando uma para a outra. E o que aconteceu nesse período, se eu não me engano, já fazem cinco ou seis meses? Nesse período de cinco a seis meses, o que aconteceu? No Santander, eu posso dizer para vocês que houve uma surpresa de grandes limites. No Mercado Pago, houve um aumento de limite para um cartão que é um Classic sem anuidade, que teoricamente eu tinha 10 mil de limite, 9.950, 10 mil, dobrou para mais de 20 mil. Então, o Mercado Pago sofreu uma alteração no cartão, houve uma alteração no empréstimo, meu empréstimo era 4 mil e pouco, foi para 7 mil, e o cartão foi para mais de 20. Ou seja, o Mercado Pago houve uma alteração, e aí eu vou explicar se tem a ver alguma coisa com a outra. O Mercado Pago teve a alteração do cartão e do empréstimo, O Santander, houve uma alteração gigantesca nos limites, explodiu meus limites de cartões. No Bradesco, não sofreu nada. No Itaú, houve uma aprovação de um cartão para mim novo. No Safra, houve uma elevação do limite de empréstimo pessoal, foi para 244 mil, com juros de 2.44. No Banco do Brasil, apenas eu cancelei os cartões que eu tinha Visa, Infinite Mastercard Black, e transferi eles para o Elo Graffiti e o Diners, e o Elo Graffiti e o Elo+, aí eu fiquei com os três cartões do Banco do Brasil, o Elo, já expliquei para vocês o motivo. Teoricamente, foi isso, Bradesco nada, Mercado Pago houve, Itaú houve, Santander houve, Safra houve. Então, teoricamente, a minha experiência com o Open Bank, trazendo para vocês que eu estou testando desde quando começou a primeira fase, a segunda fase, entramos na terceira fase e agora a quarta fase, eu, Leandro, acredito que houve essas mudanças baseado na minha liberação de informações que eu tenho para o sistema. E aí, quando eu pego os demais colegas do canal, que também liberou, como no caso ontem, a Vanessa, que vocês viram que ela pintou aqui a tela de vermelho, ela falou assim, eu fui aprovado no Graças Aqui, blá blá blá, e a Vanessa falou para mim o seguinte, eu tenho certeza que eu liberei o Open Bank para o Itaú, então, no dia seguinte, explodiu meus limites. E outros membros do canal, que tiveram os cartões aprovados, como por exemplo, no Santander, no Bradesco, no Itaú, no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, no Safra, nas cooperativas, no Cressol, no Cicobi, no Cicred, segundo eles, foram baseadas as aprovações que eles liberaram o Open Bank da instituição A para a instituição B. Leandro, você confia nisso daí? Eu sou muito tranquilo em responder para vocês isso, porque lá atrás, quando eu falava para vocês do Serasa, do CredBeHabeScore, e também quanto ao Cadastro Positivo, eu era uma pessoa que eu não liberava de jeito algum o Cadastro Positivo, eu acabei liberando, então, o Cadastro Positivo, né? Eu acabei liberando o Cadastro Positivo e até hoje eu tenho o meu Positivo liberado. Até hoje eu tenho todas as minhas informações disponíveis, ou seja, o Cadastro Positivo liberado para todos os virôs, o Score liberado em geral e o Open Bank liberando para quem eu acho que deve ser liberado, né? Diante disso, eu não tenho medo de passar a informação de um banco para outro banco, como eu falei para vocês, quem não deve não teme. E eu sou muito tranquilo em também responder isso para vocês, porque nós não temos como escapar de algumas coisas, né? O Open Bank nada mais é que eu autorizar, deixa eu pegar dois bancos que estão funcionando, que pegar banco que não funciona, não adianta. Eu pegar o Safra e falar para o Safra acessar o Santander. Então eu falo, Safra, eu autorizo você acessar meus dados no Santander. Por quanto período? E qual é o período? 30 dias, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5, 6 meses eu acho o ideal. Todos os meus eu liberei 3, 6 e 12 para testar. E todos que eu liberei de 6 meses tiveram reação. Então assim, eu liberei o Safra acessar o Santander, liberei o Santander liberar o Safra. Se eu quiser liberar acesso ao Itaú, acesso ao Banco Original, acesso ao Bradesco, eu posso. Se eu quiser dar autorização para esse banco ver todos esses outros, eu posso. Se eu quiser... Ah, lembrei de mais um que eu liberei, Banco Original, aqui. Pronto. Eu esqueci do original, eu liberei o original também. Então esses bancos têm acesso aos meus dados. Ok? E não tive violação de dados, não senti nenhuma reação de perda de documentos, de invasão das minhas informações, golpe da minha conta, saque de cheque especial, implementação de crédito, linha de crédito, emissão de cheque sem autorização. Não houve nada. Até agora, muito tranquilo. É como se nada estivesse acontecendo. Pelo contrário. As coisas vão fluindo dentro das condições. Tá? Agora, o que eu não vejo, e não vejo também com bons olhos, é o seguinte. Você imagina você ter um risco de crédito elevado no mercado. Então, por exemplo, você imagina, você aí comprou um carro, comprou uma casa, financiado, tem vários cartões de crédito, tem cheque especial, tem empréstimo pessoal, e segundo os dados do Banco Central, você, teoricamente, estaria com o seu risco elevado. Como assim, Leandro? Vamos dizer que você ganha 10 mil reais por mês. E você tem um risco no mercado, ou seja, o total das suas dívidas que você tem para pagar, independente se é daqui 30, 40 anos, você tem um total de gastos a pagar, a pagar, de um milhão de reais. Para o mercado financeiro, você está muito bem servido de crédito, ou seja, você está muito bem servido, no entanto, você está com o seu risco elevado. Então, podemos dizer o seguinte, que do lado esquerdo, você está muito bem servido, e do lado direito, você está com o seu risco elevado. Um pesando o lado do outro, a resposta é, não libere mais nada. Então, dependendo da situação, se você libera o Open Bank, e esta instituição enxergar isso, analisar os dados, por exemplo, você tem lá no Santander, 500 mil reais de crédito, no Safra, tem 50 mil. O Safra analisa o risco de mercado, e ele pode falar, olha, o cara tem um bom limite lá no Santander, tem tal, 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 tem cartão de crédito Infinity, tem Black, tem o Limited, tem a América Express, mas eu não vou correr o risco de dar para ele um cartão Infinity de metal. Isso pode acontecer. Por exemplo, o Clóvis e o Lúcio estão esperando que o Santander dê para eles o América Express Centurion de metal. O Lúcio está com o risco elevadíssimo. O Clóvis está com o risco lá nas alturas. E eles querem o Centurion. Se o Santander não der o Centurion para eles, e o Safra não der o cartão de metal para eles, eles vão ficar chateados, logicamente. Mas o Safra está fazendo uma análise baseada ao mercado e ao Open Bank. Então pode acontecer isso. Esta é a preocupação. Eu fiquei devendo para o Bradesco durante dois anos. Se eu liberar o Open Bank para o Bradesco, o Bradesco pode aferir as informações? Pode. Pode, porque quando você autoriza o Bradesco liberar os dados para outro banco, você está dizendo para o Bradesco que na sua conta corrente você movimentou isso, os cartões que o Bradesco te deu foram esses, mas você perdeu. O Bradesco cancelou os seus cartões por interesse comercial. O Bradesco encerrou sua conta. O Bradesco tirou seus limites. Seu cartão ficou em atraso por muito tempo. Foi bloqueado. Então pode acontecer isso? Pode, se você permitir. Qual o período, Leandro? 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210 e por aí vai. É você que decide o período que você quer que eles acessem os seus dados. E se eu pegar essas informações que a galera está me passando, cara, a maioria que está me chamando no grupo do Black Card Luxo, o pessoal que está mandando e-mail dos membros, o pessoal que está comentando embaixo dos vídeos, a maioria fala. Nós respondemos mais de mil mensagens por dia no YouTube. Vamos dizer aí que 300 pessoas liberaram o Open Bank. Eu nem vou levar em consideração a pesquisa 50%. Vamos levar em consideração 30%. E desses 30%, 300 aí dos mil estão liberando o Open Bank. E eles estão sentindo essa diferença do Open Bank. Leandro, qual que é o melhor período de liberação? Eu acho, eu, Leandro, baseado a todos esses que eu liberei, para esse eu liberei um mês, três meses, seis meses e um ano. Então eu liberei quatro fases. Um mês, três meses, inclusive do SAF está cancelado já. Passou de um mês, já cancelou. Aí temos ainda três meses, cancelou também o do original. Seis meses o Santander e o Banco Brasil, 12 meses. Então eu fiz um teste com os períodos que eu achei interessante. Um mês não é bom, porque um mês não dá para nada. Dois meses também não dá. Três meses é o mínimo. Eu acho que para liberar o Open Bank, para que o banco conheça você, três meses é o mínimo. Seis meses é o ideal. E um ano é ótimo. Então eu ficaria três meses, que é o mínimo, que deveria ser assim. Três meses é a ponta do iceberg para que você deixe que essa instituição conheça você. Por que eu estou falando isso? Porque você imagina, você chegou agora no Banco Itaú. O Itaú não te conhece. Aí o Itaú você pega e libera os dados do seu banco principal. Seu banco principal é o SAFRA. Ou o seu banco principal é o Santander. Você pega o Santander e fala, Santander, libere os dados para o Itaú. Aí o Itaú tem acesso aos seus dados. Cara, três meses é o suficiente para o Itaú falar, olha, o Leandro tem bala lá com o Santander. Então eu vou fazer o quê? Eu vou dar para o Leandro um signeto. Se o Leandro liberar o Open Bank mais três meses, seis meses, nós vamos acompanhando o comportamento do Leandro. Eu dou para ele um black. Então o sistema do banco, ele pode alimentar dessa forma e nós sermos, a gente ser as pessoas que vai ser bem servida. Nós seremos bem servidos baseado a este comportamento. Baseado a minha experiência até agora com o Open Bank, eu, Leandro, se você me perguntasse qual é a sua sugestão. A minha sugestão é três meses para conhecimento, seis meses está de bom tamanho e um ano show de bola. Então eu, se fosse vocês, eu iria por esse caminho. É mais uma oportunidade para a gente poder ter bons produtos. Tá certo? Agora, de novo eu repito para vocês. Não adianta vocês liberarem o Open Bank se estão com problemas aí fora. Tá certo? Por exemplo, tem um banco aí, eu não vou dar o nome ainda, porque eu estou testando esse banco. Tem um banco, só para que vocês entendam, ele libera o cartão de crédito, libera um cheque especial, mas ele menciona para o Banco Central que você pegou uma linha de empréstimo. Então eu estou testando ele, estou esperando chegar agora a atualização do meu Banco Central, o SISBACEN. Se no SISBACEN aparecer isso, eu vou indagar o banco. Falar, olha aqui, vocês me deram um cartão Black, me deram um cheque especial e informou para o banco que eu fiz empréstimo? Eu quero entender, olhem como é interessante a gente ter conta e entender o que esses bancos fazem com a gente. Essas instituições financeiras, na verdade nem banco é, é uma instituição financeira. Então eu estou esperando chegar a atualização desse SISBACEN novo agora para dezembro, para janeiro, e eu quero ver nessa linha que vai aparecer. Se aparecer empréstimo, eu vou indagar o banco de que forma que isso aconteceu. Se é assim que eles trabalham com os clientes deles. Se forem, baseado ao Open Bank, que ele também tem um Open Bank, é um problema. Porque se eu tenho um cartão de crédito, tenho um cheque especial, ele alimenta o Banco Central que eu fiz empréstimo, o que acontece? Ele está liberando as informações de uma forma incorreta, porque as outras instituições vão achar que eu fiz empréstimo. E na verdade é um cartão de crédito e um cheque especial. Então temos que ficar atentos a isso também, principalmente mapeando o relatório do Banco Central. Igual eu mapeei no aplicativo, é importante a gente estar sempre atento a essas informações. Nós temos que ficar sempre atentos ao sistema. O Open Bank, segundo o Banco Central, ele veio para ajudar e melhorar a área de crédito, a linha de crédito, melhorar a taxa de juros dos consumidores. O Open Bank, segundo o Banco Central, ele veio para ajudar e melhorar a taxa de juros dos consumidores.